As tensões em torno da votação da Lei de Recuperação da Natureza dominam a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo. O diploma é crucial para implementar o Pacto Ecológico Europeu e visa recuperar áreas terrestres e marinhas degradadas por toda a União Europeia. Partidos do centro-esquerda e ecologistas alegam que é fundamental para atingir a neutralidade climática. Ativistas que defendem a adoção da lei reuniram segunda-feira no exterior do Parlamento, incluindo Greta Thunberg. Em Euronews falou com a jovem sueca. Já os partidos da ala conservadora estão contra a lei argumentando que vai restringir as atividades económicas, levando ao aumento do preço dos alimentos. Agricultores e algumas das suas associações manifestaram-se pela não adoção da lei e exigem que a Comissão Europeia faça um estudo de impacto antes de haver nova legislação. A votação está marcada para quarta-feira. A Comissão Europeia avisou que se a lei não passar, não vai propor um novo texto até ao final do seu mandato.